Filmando, hein? Pode começar Abaixa aí, véi Calma aí, calma aí Pera aí, pera aí Não tá não, mano Para, para, porra Eu tô aqui, caralho Oh, filho da puta Eu não, caralho Nossa, velho Mais um dread aí Vira aí, vira aí, vira aí Na calça eu não tomei Pera aí Olha só o cheiro dessa porra